Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. É um canal dedicado às mais gatas e deusas do Instagram. Se você tem interesse em aparecer aqui no canal, entre em contato com o nosso e-mail na descrição do vídeo e por lá você ficará sabendo como aparecer aqui no canal Deusas Instagram Biografia. Hoje, pessoal, vamos falar de uma morena, uma morena gatíssima. É a Simaria, a cantora, aquela morena dos sonhos. Vamos falar um pouco da Simaria ou Simaria Mendes, que era integrante da dupla Simone e Simaria, com a sua irmã Simone Mendes. Ela é cantora. Ela nasceu em 1982 em Uibai, Bahia. Uibai, Bahia. Ela mora atualmente em São Paulo. Ela é do signo de gêmeos. Meu gêmeo. O elemento do signo ar. Ah, com certeza. Aja ar, viu? Simone Mendes é uma cantora e compositora brasileira, filha de Mara Mendes e de Antônio Filgueira Rocha. A cantora era integrante da dupla Simone e Simaria, com a sua irmã caçuda Simone Mendes. Aos 14 anos, ela foi aprovada nos testes para se integrar na banda de cantor Frank Aguiar, galera, como back vocal. Em 98, foi a vez da sua irmã entrar na banda, né? E cantaram juntas aí back vocal. Em 2007, as irmãs deixaram de ser back vocals de Frank Aguiar e logo após entraram na banda forró do miúdo, com o cantor Binha Cardoso, onde começaram a ser reconhecidas, principalmente na região do Nordeste. Em 2012, as cantoras saíram da banda de forró para focarem na carreira como dupla. As irmãs alcançaram o reconhecimento nacional a partir do hit do meu violão e o nosso cachorro. Desde então, Simone e Simaria já lançaram diversas músicas de sucesso, indicações e várias premiações musicais, sendo uma das duplas mais importantes do Brasil. Com certeza, essas meninas arrasavam. A Simaria namorava um espanhol, Vicente Escrig. E eles tiveram dois filhos, a Giovanna e Paulo, nascido em 30 de julho de 2012 e 15 de setembro de 2015. Giovanna e Paulo, são os nomes dos filhos dela. Em agosto de 2021, Simaria Mendes se divorciou do seu marido. Ela, no dia em 2018, ela revelou uma doença que afastaria ela dos falcos, galera. É um tratamento de tuberculose ganglionar, doença contra a qual a cantora lutava desde abril do mesmo ano. Além de uma inflamação no estômago. Nossa, melhoras, hein, Simaria? Você é muito linda, você é super talentosa. É uma mulher fantástica. Uma mulher perfeita. E o Instagram desta beldade, desta linda mulher fantástica, acompanha mais de 28 milhões de seguidores. Vocês têm noção, galera? 28 milhões de seguidores do Instagram? Essa mulher é bombada. Pelo amor de Deus, ninguém segura. A dupla terminou no dia 18 de agosto de 2022. As irmãs Mendes declararam o fim da parceria musical em um comunicado em suas redes sociais. Simaria Mendes declarou no comunhado que se afastará dos palcos para cuidar dos filhos e da sua avó, mas que seguirá a cumprir com seus acordos publicitários. em breve ela vai se recuperar. Se Deus quiser, ela vai voltar a cantar com a irmã. Porque o talento das duas é fantástico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo para vocês e um beijo especial para a Simaria Mendes. Simaria, eu te amo. Um grande abraço, galera. E fui. Tchau.